Bora galera Esmeraldina, eu sou o Igor Bernardes, estou aqui para mais um resumo diário do Verdão. Nesse vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre essa repentina saída do volante Daniel Peixoto, né? O jogador que estava acertado com o Goiás desde o mês de abril, aí ele não tinha chegado no Goiás ainda, porque vinha se recuperando de uma lesão. Então, acabou que semana passada o jogador chegou à Goiânia, estava tudo certo, pronto para assinar o seu contrato com o Goiás, mas enquanto realizava exames médicos, acabou que foi diagnosticado uma lesão no atleta. Essa lesão demoraria de 4 a 6 semanas para ser tratada, pouco mais de um mês, algo que o Goiás realmente não quis esperar. O volante Daniel Peixoto tem apenas 24 anos, ele fez um bom campeonato paulista da série A2, jogando pelo Rio Claro, mas acabou que não vai ficar no Esmeraldino. Essa informação veio através do repórter André Rodrigues, das Feras do Esporte, e lá no nosso site, no esmeraldino.com, está detalhado melhor como que foi essa questão do Daniel Peixoto com o Clube Esmeraldino. De qualquer forma, não se sabe se o Goiás irá procurar outro atleta com essas características disponível no mercado da bola. A única coisa que sabemos até o momento é que realmente o Daniel Peixoto não ficará mais em Goiânia. O atleta estava livre no mercado, depois que terminou o campeonato estadual, que ele estava disputando com o Rio Claro. Como a equipe que ele defendia não tem calendário para a sequência da temporada, acabou que ele ia chegar livre, ele ia chegar de graça ao Goiás. Só que essa situação, infelizmente, não deu certo. E você, torcedor Esmeraldino, o que você acha dessa situação? Você acha que o Goiás deve procurar outra peça? Antes da abertura da janela, que acontece dia 18 de julho, O Goiás ainda pode fazer uma contratação de jogador que esteja livre no mercado, né? Porque, de acordo com as regras da janela, o clube pode inscrever atletas que estejam sem vínculo com outros clubes. Mas esse número se limita a três jogadores. E, no caso, o Goiás já fez a inscrição de dois, que foi o Mateuzinho e o zagueiro Sidmar. Restando, assim, uma vaga para o Goiás inscrever algum atleta até o final da competição.